A gente recebeu o nosso amigo que assiste a gente pelas redes sociais lá de Campos do Jordão. Campos do Jordão, dá uma olhada, gente. Cidade linda, super turística, mas quando faz frio, faz pra valer. Deus meu! Olha, não foi brincadeira. Olha, Maria tá tudo verdinho, clarinho, por conta do gelo. Olha como é que tá, Neto. E tem até uma... ele mandou uma foto. Quem mandou, Mar? Ó, eu perguntei o nome dele e ele ainda não me respondeu, Neto. Mas tem uma foto do termômetro, menos 5. Deixa eu ver, deixa eu ver. Menos 5. Menos 5 graus. Olha lá, gente. Ah, não, gente, não dá. Campos do Jordão. Que bonita a entrada, né? Tem a data também, né? Tem uma outra foto com a data mostrando que foi... Ah, 27 do 8. 27 do 8, menos 5 graus. Então ainda bem que eu tô em Piracicaba, não tô em Campos do Jordão. Né, Maria? Ainda bem. Gente, frio demais, não dá, né? Frio. Olha aí o carro, como é que ficou, rapaz. Se é o carro da Ana, nunca mais liga, né, Ana? Tem que pôr no micro-ondas pra ligar. Tem que enfiar o carro no micro-ondas pra poder ligar, senão não liga mais. Gente. Olha lá, tá tudo... Isso aí chama geada. O Enzo falou que queria estar lá. O Enzo é maluco. O Enzo é maluco. Queria estar lá, Enzo? Correndo. Pulando nessa área. Mostra aquele campo. Mostra de novo aquele campo. Vem dar um mergulho. Olha lá, o Enzo ia pular lá. Uhul! É, beleza. Você é doido. É, pra quem gosta? Eu acho que você é um esquimó disfarçado, rapaz. Pra gostar disso tem que ser esquimó. Hã? Tô fora. Eu tô fora. Pelo amor de Deus.